Olá galera, sou do canal Skating Events e hoje eu vou ensinar para vocês o olho. Primeiramente, o olho é a base de todos os manobras do skate, como flip, heel, olho de front, olho de back, são todos os manobras que vai ter que caber o olho. Então, apoiando os pés, você vai colocar bem na ponta do tail, bem de cheio ele, e o outro bem perto dos parafusos da frente. Na hora que você bater o tail, você vai pular e arrastar o pé para frente, assim ó, para frente, é. Mais ou menos assim. É isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, se vai ficar no canal para se inscrever, para ficar mais vivo. Que sorte, que sorte, que sorte, valeu!